Está rápido, né? 14 horas e 14 minutos. Estamos com o psicólogo Carlos Henrique Arouca. Saiu de São Paulo, ele é especialista em dependência e a gente está falando do vício do cigarro. Tem uma querida na linha aqui de São José dos Campos que quer falar com o doutor Dedé. Vamos conversar com ela então. Alô, tudo bem? Oi, tudo bom? Você quer se identificar ou não? É a plaza, Maria Aparecida. Oi Maria, pode fazer sua pergunta. Eu queria fazer a pergunta para ele que eu fumei acho que uns 55 anos e parei de fumar umas 3 vezes e voltei a fumar. Agora está fazendo uns 6 anos que eu parei de fumar, mas sinto aquela vontade de dar um trago e eu tenho acendido o cigarro e dado um trago de vez em quando. Será que eu posso voltar a fumar melhor? Olá Maria Aparecida. Você fumou muito tempo, com certeza isso já virou um hábito e o seu corpo ainda tem memória celular, memória química dessa substância. Então toda vez que você acender o cigarro, todas as suas células vão pedir mais essa substância. Então com certeza você corre um risco muito grande de voltar a fumar. Eu sugiro que você não acenda esse cigarro. Resista, né? Além do que, 50 anos de cigarro, você tem já alguns comprometimentos que essa substância ocasionaram no seu corpo. Então eu sugiro que você pare e procure um especialista, um pneumologista para ajudar, inclusive desintoxicar esses alvéolos, o pulmão, o seu sangue já está pesado, com muito material pesado nele. E olha só Maria Aparecida, o que é ter um material pesado como um cigarro no organismo, né Dedé? É isso mesmo. Nós separamos imagens chocantes e você vê até onde o vício pode chegar. Madalena tem 74 anos e é viciada em nicotina. Chegou a fumar 10 maços de cigarro por dia. Essas imagens foram gravadas pela própria família. Mostram os momentos dramáticos em que ela passa por uma crise de abstinência provocada pela falta de cigarro. Será me dá cigarro? Não. Deixa eu pegar. Não. Está nervosa? Não. Por quê? Porque eu não gosto. Muito triste essa situação que não aconteceu só com essa senhora. Acontece dia a dia aqui nesse nosso país. Carlos, você vê que ela beija o maço de cigarro. A pessoa que começa a fumar, tem noção que isso possa acontecer? Não, não tenho a menor noção. Eu combato veementemente qualquer tipo de vício, mas o cigarro por ser um vício lícito, onde você tem todo um convívio social, você não precisa usar escondido, ele se torna um hábito, um recalque muito fácil de ser utilizado. As pessoas nem imaginam, elas começam a fumar para se autoafirmar, antigamente nós conversávamos, é um charme fumar, é chique. Nem imagino que isso é um vício progressivo e letal, que causa uma dependência química, psicológica, emocional, você vê a psique dela já comprometida, o emocional dela já comprometido, como se você beija uma coisa que você ama, que você tem carinho, não tem afeto, então ela já começou a misturar as estações ali. Entendi. Isso é um grau bem avançado. Quer dizer, então você que fuma, presta atenção nessas imagens aí, né? Bom, vamos dar só uma subida aí, né? Vamos mudar de assunto. Vamos mudar de assunto, porque hoje também é dia de estética, e o assunto de hoje é sobre carboxterapia. Será que ela pode ajudar você a eliminar aquelas estrias indesejadas? Então, hoje no quadro Forme Beleza, nós tiramos todas as dúvidas para vocês. Confira aí. Vocês sabem o que é um tratamento de carboxterapia? Hoje, no quadro da Forme Estética e Beleza, a gente vai explicar tudo isso para vocês. Flávia, o que é esse tratamento de carboxterapia? É um tratamento estético, Débora, de gás carbônico, que é direcionado e aplicado em várias camadas da pele. Agora, para quem quer realizar esse tipo de tratamento, quais são as principais indicações? São para tratamentos como celulite, gordura localizada, tratamento para estrias, muito indicada, por exemplo, para tratamentos faciais, como rejuvenescimento, tratamento para olheiras, tratamento para aquela reclamaçãozinha que as mulheres têm muito, que é aquela papadinha, contorno facial, flacidez facial, flacidez cutânea. Estimula também, Débora, a circulação local de várias partes do corpo, ajudando também na drenagem hídrica, principalmente, é muito procurada para celulite, Então, se vocês querem vencer a celulite, a gordura localizada e as estrias, esse tipo de tratamento, a carboxterapia, serve e traz resultados satisfatórios para vocês. É a moda da vez agora a carboxterapia, pessoal. E os servidores públicos federais decidiram fazer uma paralisação nacional no próximo dia 23, em protesto contra o pacote de ajustes anunciado pelo governo na segunda-feira. Além da greve, haverá manifestações em Brasília e outros estados também. Pois é. E uma baleia deu o maior susto em dois canoistas. A gente já vê essas imagens, porque agora tem aquele beijo, aquele carinho todo especial de vocês. Oi, Sol. Oi, Luquinha. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Eu quero mandar um beijo para vocês dois. E mandar um beijo também para a minha amiga Madalena Márcio, aqui de Pindamonhangaba. E a todos que assistem o programa de vocês. Esse programa é o show. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.